Galera, o vídeo hoje é acordando Tiringa para falar para ele que a lua está lá no céu e hoje é a noite de lua cheia e nós vamos preparar ele que depois vai vir uma surpresinha, viu? Então vamos embora Olha como é que está a lua Olha lá Olha Bora simbora Olha que coisa linda, olha que coisa linda Olha o coelhinho branco aqui, onde tem uma ali em cima Olha o branquinho correndo, olha o local ali Olha que da hora Bora, corre Que lindo Essa hora acordada menina Maluca Ai meu coração Foi trollado Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha, tem vídeo administrado Esta é Tiringo Eita porra! Ei! Ei! Que porra é? Tu não é de porta aberta agora, tu está corajosão mesmo, né? Não, foi a porra do vinho. Você não fez... Aquelas pés não fecharam a porta não, hein? Eu acho que ele saiu de pontinha de pé e foi tomar uma. Deve ter ido tomar uma, Tony. O que era, hein? Não, é para tu ver um negócio aqui, hein? Deixa eu acender aqui para o povo ver como é tu. Olha aí. Estou de cabeça da peste. Estou de cabeça. Abre as pernas que a cabeça passa. Vai te arrombar, homi. Não! Que peste é? Diga logo o que é, homi? Não! Mas não é aquela peste de deixar a porta aberta, homi? Não! Estava reganhando. Aí, oh! Aí, oh! O que é? 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 Ele nunca ia entrar aqui, olha. Nem está, homi. Deixou a porta da porta aberta. Se tivesse fechado, ele não tinha entrado. Quando eu passei, quando eu passei a porta já estava aberta. E o que, e o que tem eu entrar? Meia-noite acordando no cabo é um homem Sim Aí o cabo só fazia Aí chega aqui então Não vai sentar Dá cadeira aí Não, deixa eu... Não, pera aí Tá Além de chegar O cabo agora fica sentado escutando conversa mole Não, mas você não sabe E é o que? O que é? Sim Você não sabe o que importa não? O que é? O que importa é a importância do indivíduo No estabelecimento E não tem o que fazer Onde ele converve O que importa é a importância do indivíduo No estabelecimento onde ele veve e converve É, e não tem o que fazer Veve vagabundo, enfiando o bucho em cordão É, fazendo o que? Fazendo o que? Enfiando o bucho em cordão Porque o cabo é que está acordado uma hora dessas Nem o cabo endividado numa hora dessas Está aí dormindo Não foi perto, mas eu não estou endividado Ah, pois pronto Quem podia estar acordado uma hora dessas É quem está endividado Não está? Agora vai dormir, caralho Quer dormir? Eu venho aqui te dar um recado bom Que peixe de recado? É sério Tu sabe o que está acontecendo? O que é? Eu digo Diga, não diga logo Se vai dizer, diga logo essa porra Se quiser dizer, não quiser não diga não, pronto Posso dizer mesmo? Ah, não diga não Não Você quer saber? Não Não quero saber de nada Você não quer saber? Não, não, não quero não Ah, pois eu não digo Não é para dizer mesmo não Não é aqui de jeito nenhum Ah, pois Tu não está sabendo não Tu não está sabendo não E nem quero saber mãe Tu já viu onde a lua está? Ah, onde é que ela está? Se tu ver o tamanho da lua e onde ela está Está aqui E ela está no céu? Está no céu E onde é que ela está na cascaraia? Vai te arrombar Por que ela não tiver no céu está onde? Olha lá Mas ela está lá em riba Ah Não, pois puxa ela e bota ela no chão Você não tem o que fazer? Vai, tira ela de lá e bota no chão Eu não tenho o que fazer? Tem, tem não Porque acaba que é uma meia-noite para pular as casas Fazer turma as beijas Ah Está vendo que eu tenho o que fazer? Tenho Estou te acordando mesmo hoje Ah Para te falar que a lua está lá enchida Ah, pois pronto Seque ela e bota ela no chão Fazer o que? Seca ela e bota ela no chão Não está cheia? Está Ah, pois pronto Seque e bota no chão Está cheia de que? De lobisomem Ah Pois ela se arrompe para lá quando ela quiser Lobisomem Ô Tiringa Tu não virou em lobisomem não Por que esses dias o lobisomem naquele dia não te arranhou todinho? Eu matei Tu matou? Matei, matei 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 Tu matou? Matei homem Tu não falou que tu tinha deixado ele só vivo porque ele ia Tinha dois mil e oitocentos eleitor Mas aí eu peguei Aí eu vi que ele não voltou Me tirou, peguei ele e me via a boca Aonde? Me tirou direto Aí você vai chegar assim Tu está vendo que eu estava A contada de voto do lobisomem Ele foi carregar os votos Ele fez Ele fez Ele fez Ele foi comprar o voto do senhor Conte logo Que foi o que ele fez Ele foi me agorar Eu gostei desse shopping teu É de mamãe e quero ser Rapaz Esse aqui não é novo Não quero não Fica com você Dê para Tiringa Fica com você Fica com você Fica com você Fica com você Só para não ver o modelo mesmo Fica com você Fica com você É um modelo louco Doide Doide Olha Modelo louco Está vendo aí Tiringa Nunca vi de uma bosta dessa Nem tem vontade de vestir Nunca Olha ali Olha ali Está vendo Essa fantasma da desgastamentais Mas mesmo nem você Vagabuga vai De minha vaga Está lá com medo Cagando Olha lá Olha a outra Está vendo aí Não caçamos O que quer que ele não caçamos O que comer Está vendo Está igual eu Precisando de comer Hãm Rapaz você vai achar o que você comer mesmo Aqui você vai achar Você vai achar o que você quer comer o que Hãm Não O que você quer comer Não Nada não Comida Ô Ô Não sei que era Antônio Oxe Não Não Ele está negociando em mãos Aí ele está com foco de Lore Não está com foco de Lore Está cheio de foco de Lore Oxe Não Ele achou que você tem um shopping Vem a caminho gay Não sei o que Aí Aí você está cheio de foco Lore Não Deixa eu ver que hora é essa Não O que Uma hora da madrugada É para lá de depois Essa hora é para lá de depois Não é não É Eu quero ver Vem aqui Amanhã Comece o dia dormindo aí Que não Que eu vou ladrar pedra em cima da casa Eu vou bater em porta Ei ei Pode Pode tirar logo a menina pequena Fazendo essa sombra Eu vou fazer uma Cabaré em cima do Bacuró Em sua casa amanhã E arrombar Eu não durmo não Agora que eu comer amanhã Você não vai dormir Não vai dormir Ai fila Calma Isso é negócio Agora que você pida na terra dos olhos Aí você vai Vai mirar Após vamos olhar onde está a lua Bora Eu quero saber do caralho Porra de lua Eu quero saber do porra de lua Você não está acreditando Não E a lua está onde? Não é que ela está Não é no céu não Vem olhar para você ver Vem aqui para você ver Vem aqui Vem aqui Ó Sabe uma coisa É Gonçalo que você disse embora Não nós vamos mais vem aqui Não vamos depois vamos embora Vamos embora Mas vem aqui para você ver a lua Eu quero saber do porra de E ela está No céu mas eu quero que você veja Como é que ela está Sim E aí Para você ver o tamanho que ela está E aí Eu vou fazer cortar Vem aqui para você ver Está com medo de sair da fora Está com medo Está com medo do lua Está com medo do lua Não não é daí não Vamos aqui para você ver Vem cá Vem aqui Vem aqui para você ver Vem aqui Não Vem aqui Olha aqui para você ver o tamanho da lua Vai Vai Vem aqui O lobisom está aí Vem aqui Vem aqui Vem aqui Para eu cortar de faca aqui Corta até a pé Tu não corta não Tu Agora lasco está Eu deixo de dormir lá em sua casa Chega lá eu fecho a porta Você entra e pula por lá Caralho Como é Eu vou entrar lá e chegar lá Fechar a porta Tranco por dentro Espera aí Como é Tiringa Eu vou dormir lá em sua casa agora Tu vai dormir lá em casa E você fica aí dormindo aí Como é Tu vai fazer o que Hein Vai se arrombar para cá Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Vem cá Você está com medo é Está com medo é Hãm Hãm Batei para colar Batei Já criou medo foi E tu falou que tu vai dormir na minha casa Não vou não E vocês que durmam do lado de fora Tu vai dormir lá em casa Não vou Ô Vem cá 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 Porra Ei Tiringa Que isso Deixe de folclore Deixe de folclore Vem cá Vem cá Vem cá Então abra aqui para a porta que eu estou indo dormir eu estou indo para casa Vem cá Ele vai lá na beba vai dormir lá Não Não Quero beba lá em casa não Vem cá Vem cá Ele veio para buscar lá fora Ele veio conversar Abra aqui rapaz Eu veni caçar Eu venim caçar Eu venim caçar essa lua Se eu não sair para fora Wah Çay Ele veio para conversar? Ele veio caçar a lua para você não sair para fora Foi o nome Ele está aí mais quem Ele está aqui mais eu Talvez para vocês eu ainda Vamos comer Galerinha nós estamos juntos Vamos que vamos Bota para arrombar No c candyambá Eita É isso aí.